A brasileira Josi Santos compete hoje em Sote, no esqui aéreo. Só que algo pode atrapalhar a performance da nossa única representante na modalidade. Josi é amiga e companheira de treino da atleta Leia Souza, que sofreu um acidente durante os treinos para os Jogos de Inverno no final do mês passado. A balada com o corrido, Josi vem passando por acompanhamento psicológico e tendo algumas dificuldades durante os treinos. Só nos resta, mais uma vez, também mandar energias positivas e torcer pela boa performance da atleta brasileira, que teve um baque, obviamente. O Brasil não tem neve, né? A gente sempre vem chamando a atenção. Eles que estão lá merecem já os parabéns por enfrentar esse desafio.